Venha te perder Mas como é que eu vejo prazer pra você? Espero todo dia pra te ver aqui Por que um leite tão carente Sorriso e assalente Se agarrar um leite Quem sabe a gente vê E a vida é que assim Que tudo é igual No prato meu gosto Que é negro no temporal É o fim que vem E a vida é o pão de cada dia Eu era tão feliz no júlio Não sabia Nada é mais difícil que nem me sentir E a vida é o pão de cada dia E a vida é o pão de cada dia E a vida é o pão de cada dia E a vida é o pão de cada dia Só comendo, hein? A banda amigo das canções Júlio Vaz, Ailton Ronaldo Jesus de Marcos O frio do meu corpo Pego na morte E não sei onde estás Se não tivesse ido Eu quero saber É paixão Nada é mais do que isso Que vive assim que Sofreu dor pela espera De te devolver O frio do meu corpo Pego na morte E não sei onde estás Se não tivesse ido Eu não fiz Lindo!